A glicose, por exemplo, é um açúcar que geralmente é encontrado junto de outros açúcares, como por exemplo, em frutas e vegetais. E também a glicose é o tipo de açúcar que corre no nosso sangue. E muitos dos principais alimentos que nós consumimos são transformados em glicose pelo nosso corpo. A glicose sempre está correndo nas nossas veias, no nosso sangue, e geralmente é chamada de açúcar no sangue. A detstrose, por outro lado, é sinteticamente derivada do amido e também é frequentemente chamada de açúcar de milho. A frutose é o açúcar das frutas, a maltose é o açúcar do malte, a lactose é o açúcar do leite e a sacarose é o açúcar refinado, feito de cana de açúcar e beterraba. E como eu acabei de explicar, a glicose sempre foi algo muito importante no nosso sangue, para a nossa vida. Porém, o nosso vício em sacarose, que é o açúcar branco, o açúcar refinado, é algo muito novo na história da humanidade. E a palavra açúcar, para descrever tanto o açúcar branco, o açúcar refinado, como o açúcar que corre no nosso sangue, que são duas coisas completamente diferentes, elas têm estruturas químicas diferentes e afetam de forma diferente o nosso corpo, é que torna isso ainda mais confuso. E claro, toda essa confusão ajuda muito os traficantes de açúcar a nos convencerem de que o açúcar é algo essencial do corpo humano, ou até que o açúcar vai nos dar mais energia. E eu uso a terminologia aqui, traficante, porque o açúcar, como você pode ver, é uma droga. E até onde eu sei, quem vende droga é traficante. E é claro que eles estão falando da glicose do nosso sangue. A glicose que corre no nosso sangue, com certeza, é essencial para a nossa vida, muito importante para o nosso organismo, e também vai nos dar mais energia. Porém, eles nos levam a acreditar que, na verdade, estão falando da sacarose feita em refinaria. Quando a palavra açúcar serve tanto para a glicose que está no nosso sangue, quanto para a sacarose que está na Coca-Cola, isso é ótimo para os traficantes de açúcar e péssimo para o resto do mundo.